E esse foi o meu irmão, e eu ficava com os outros também, e ficava muito triste. Há um ano, o pastor fez o abelho no porto do Nini, e eu e outras crianças fomos à frente e brigaram as nossas vidas a Jesus. Agora, a minha vida é ótima, e estou começando a orar mais e brigar bem menos com Jesus. Eu sou muito mais feliz. Glória a Deus pelo testemunho da Sara. Glória a Deus, você confessa publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu, como ministro do Evangelho, autorizado por Deus nesta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 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 Tchau, tchau.